Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Duas forças espirituais nos cercam. Jesus, devido ao grande amor por seus redimidos, nos tem enviado o Espírito Santo e numerosos anjos. Estes foram criados para serem espíritos ministradores, para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1,14 Não só o Espírito Santo está sempre conosco, mas muitos anjos também estão. Por outro lado, o inimigo Satanás, que é o príncipe das potestades do ar, está sempre buscando uma brecha para roubar, matar e destruir, enviando para isso espíritos maus que vagueiam ao redor do mundo. João 10,10 Como diz o apóstolo João, Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19 Consciente desses fatos, compreendi que os convertidos devem saber discernir esses espíritos. Se você não tem o dom especial de discernir espíritos, procure discernir a atuação dos espíritos maus, seguindo o ensinamento de Cristo. Conhecendo uma árvore pelos frutos. Jesus ensina em Mateus 7,15-20 Acautelaivos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinhais ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Embora você possa ter uma fantástica e maravilhosa experiência ou inspiração, Seu fruto que você produz não condiz com a palavra de Deus, nem com o fruto do Espírito, nunca poderá dizer que tal experiência vem do Espírito de Deus. Jesus também adverte. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 ao 23. Você nunca deverá aceitar, baseando-se só nos aspectos sobrenaturais, de qualquer experiência que seja seguida por sinais e maravilhas, venha da parte de Deus. Você deve sempre olhar o fruto dessa vida ou a verdadeira natureza que está por trás dessa experiência. Embora o diabo apareça muitas vezes vestido de pele de ovelha, ele não pode esconder nem falsificar seu caráter. Examinemos os frutos do diabo. O diabo é maligno. A Bíblia ensina que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Mas quando Satanás chega disfarçado em Espírito Santo, ele rouba o amor, a alegria e a paz do ser humano. Tiago 3, 14 ao 18 dá-nos um claro padrão de julgamento. Mas se tendes em vós coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Aqueles que são oprimidos por espíritos malignos sentem forte interferência em tudo. Esse sentimento pode ser tão intenso que a pessoa chega a imaginar. Se esse é o Espírito Santo, como pode agir de modo tão frívolo e impulsionar-me a cometer atos tão impensados? Às vezes, o Espírito do diabo tenta dar-nos instruções que imitam bastante o Espírito Santo, não só em assuntos insignificantes, mas também em questão de fé. Os espíritos malignos também espalham negativismo e ansiedade. Em resumo, espíritos inimigos enviam, sem cessar, perturbadoras interferências proféticas. Palavras claras em Isaías nos advertem sobre a associação com espíritos de adivinhos e necromantes. Quando vos disserem, consultai os médiuns e os feiticeiros, que xiureiam e murmuram entre dentes, respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos se consultarão os mortos? Isaías 8, 19 Cristãos que andam por aí, fazendo profecias mentirosas e murmurando blasfêmias, por certo têm espíritos de médiuns e feiticeiros, eles deveriam calar-se de imediato. Profecia provinda do Espírito Santo vem quando Deus quer passar sua mensagem a seu povo. Ela vem gentil e acompanhada de profundos sentimentos de confirmação e certeza de que a mensagem procede verdadeiramente de Deus. O diabo é imundo. Em muitos lugares, a Bíblia usa a expressão espíritos imundos, Mateus 10, 1, Marcos 1, 27, Lucas 6, 18. Espíritos imundos ou espíritos do diabo provocam contínuos pensamentos impróprios contra a vontade da pessoa. Eles penetram como carrapato no coração da pessoa, de modo diferente de um pensamento efêmero. Às vezes, espíritos imundos provocam maus pensamentos nas pessoas quando elas leem a Bíblia. Outras vezes fazem que se sintam mal na presença de cristãos cheios do Espírito Santo. Aqueles que são oprimidos por espíritos imundos sofrem com obscenidades e pensamentos desprezíveis que inundam suas mentes como uma força de esgoto. Quando ouvem a palavra de Deus, falsas acusações afligem seus corações e pensamentos viz surgem em seu interior, como se fosse a cabeça de uma serpente erguida, pronta para o ataque. Lucas 6, 18 diz que esses espíritos imundos atormentam. O Espírito Santo de Deus traz alegria, paz e refrigério, mas os espíritos malignos trazem agonia e grandes problemas para a mente e o corpo. Embora você creia que recebeu o Espírito Santo, mas, porventura, continua em constante agonia, medo e dificuldade, se você se sente esmagado por grande peso é sinal que ainda está sendo oprimido por espíritos malignos. Não importa quão falsamente o diabo se apresente, quando você vir tais frutos, descobrirá que seu caráter é como o de um lobo devorador. O ponto básico no discernimento de espíritos é saber o que a pessoa fala a respeito de Cristo. As demais divergências em doutrinas não atingem o ponto crucial de vida ou morte. Mas o falso ensinamento sobre a graça salvadora de Jesus Cristo traz destruição eterna para aqueles que o pregam e para aqueles que recebem o ensinamento e o seguem. O apóstolo João escreve em 1 João 4, do 1 ao 3 Amados, não creiais em todo o espírito mas provais se os espíritos vêm de Deus porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo nisto conheceis o espírito de Deus todo o espírito que confessa que Cristo veio em carne é de Deus mas todo o espírito que não confessa a Jesus não é de Deus este é o espírito do anticristo do qual já ouvisteis que há de vir e agora já está no mundo Embora alguém insista que recebeu a plenitude do Espírito Santo embora profetize coisas maravilhosas e pratique atos poderosos se esse alguém não afirmar que Jesus foi nascido de uma virgem e foi crucificado para a redenção do mundo esse alguém não é de Cristo se ele não afirmar que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia subiu ao céu e está assentado à direita do trono de Deus e que voltará com a mesma aparência que foi ressurreto na carne esse alguém não prega pelo Espírito Santo mas pelo Espírito do anticristo considerando isso em muitos países grupos religiosos levam centenas de pessoas a destruição com falsas doutrinas sobre Cristo vejamos alguns exemplos é possível que alguém insista ser ele próprio o Cristo outro argumento que ele é o único cordeiro ameaçando pessoas para que os sigam senão não serão salvas há ainda os que afirmam que não há necessidade de Jesus como nosso mediador porque é possível comunicar-se direto com o Pai pelo fato de existirem tantos espíritos caóticos no mundo não devemos acreditar em todos eles mas tentar com cautela descobrir se os espíritos provém mesmo de Deus quando vejo cristãos presos a um homem que se autoproclama cheio da graça e que mostra um poder misterioso pessoas que o seguem incondicionalmente e confiam suas almas a ele eu só posso lamentar não foram cautelosos bastante discernimento das palavras de uma pessoa a conversa de uma pessoa transmite seu caráter e a maneira de pensar uma mulher irada usa a linguagem cheia de cólera um homem grosseiro usa linguagem vulgar o homem misericordioso usa linguagem cheia de mansidão e a mulher bondosa usa linguagem que traduz paz a bíblia também ensina isto com clareza portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo espírito de Deus diz Jesus é anátema e ninguém pode dizer Jesus é o senhor senão pelo espírito de Deus portanto quando ouvimos uma pessoa proclamar que recebeu a graça da plenitude do espírito devemos ouvir de modo discreto e com muito cuidado para discernir esse espírito o que devemos ouvir dessa pessoa nenhum louvor a si próprio quando alguém que afirma ter recebido o espírito santo exalta a si mesmo em vez de dar glória a Jesus esse alguém não fala pelo espírito de Cristo mas pelo espírito de soberba o diabo sempre estremece agita-se e se enraivece como uma serpente pronta para o bote tudo num esforço de exibição se as palavras de uma pessoa são de louvor e honra a si própria em vez de a Cristo tais palavras vêm do espírito do diabo não do espírito santo às vezes uma pessoa que professa haver recebido muita graça chega-se a mim e diz pastor recebi muita graça o espírito santo disse que me ama de forma especial e que ele fará de mim um grande servo usando-me com todo poder se eu continuar ouvindo sentirei repugnância porque ela não está honrando a Cristo e a Deus suas palavras são de alto louvor o espírito santo glorifica a Deus atos 10 46 e revela a glória de Cristo por meio de nós pela sua plenitude e nos mostra que tudo ele recebeu de Cristo quer falando em particular ou em público se uma pessoa mesmo sendo um servo do Senhor exalta suas próprias características não as de Cristo esta pessoa está sendo tomada pelo espírito do anticristo quando uma pessoa que professa haver recebido o espírito santo só faz zombar e criticar os outros quando não hesita em usar linguagem grosseira e ferina temos de ter cuidado uma certa irmã que dizia ter recebido o espírito santo carregava consigo uma nuvem de terror em vez de amor e paz se alguém a censurava ela lhe rogava uma praga como pode a pessoa do espírito de Deus que é humilde e reta habitar na vida de alguém que usa tal linguagem como pode alguém que afirma falar pelo espírito e ter sido favorecida com bênção espiritual bater nas casas dos cristãos murmurando calúnias contra membros da igreja ou criando divisão no corpo antes de afirmarmos que os trabalhos que alguém faz são maravilhosos devemos primeiro observar se esse alguém louva a Deus e prega a Cristo como Senhor temos de sentir a prova da humildade a evidência de uma pessoa escondida atrás da cruz falando e produzindo o fruto do Espírito Santo o apóstolo Paulo nos adverte sobre os cristãos nos últimos tempos mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios 1 Timóteo 4 1 onde quer que exista algo real haverá também falsificações portanto devemos não só examinar nossa própria experiência espiritual mas também discernir os espíritos a fim de saber como conduzir nosso relacionamento com outros convertidos em nome de Jesus meus irmãos e irmãs Deus abençoe a vida de cada um que palavra maravilhosa aqui do pastor David Boiong Se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você receba todos os dias os vídeos que são postados aqui no canal deixe também o seu like que é muito importante para este vídeo e não esqueça meus irmãos e irmãs de compartilhar esta palavra com seus contatos Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos amém A Bíblia diz em 1 Coríntios 12 e 10 a outro é dado discernimento de espíritos Muitas pessoas hoje confundem o dom de discernimento de espíritos com leitura de mente Vários que confundem haver recebido o dom de discernimento de espíritos criam grandes confusões na igreja assumindo assumindo o papel de detetive espiritual o dom é exatamente o que diz ser o dom que é capaz de discernir espíritos para simplificar neste universo há espíritos que pertencem a Deus e espíritos que pertencem ao diabo portanto há ocasiões em que as palavras são faladas pelo espírito do homem que é diferente de quando faladas pelo espírito santo ou pelo espírito de satanás nós discernimos os espíritos pela manifestação do espírito santo podendo então julgar se o espírito vem de Deus ou se é alguém falando pelo espírito do homem ou pelo espírito de satanás em 1 João 4.1 o apóstolo João escreveu sobre a importância do discernimento de espíritos amados não creiais em todo o espírito mas provai se os espíritos vêm de Deus porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo nesses últimos dias a menos que você tenha o dom de discernimento de espíritos estará exposto ao perigo de ser seduzido o apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo 4.1 mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios se não estivermos preparados em profundidade para discernir e combater aqueles que penetram em nosso meio com espíritos enganadores e doutrinas de demônios grande perigo sobrevirá para o rebanho dos crentes enfraquecidos como qualquer outro dom o dom do discernimento de espíritos não é possuído por qualquer pessoa ou usado em qualquer tempo este dom está nas mãos do espírito santo e ele o manifesta de acordo com a necessidade através do vaso escolhido por Deus durante meu ministério tenho experimentado a manifestação deste dom muitas vezes proporcionando oportunidades de melhorar a igreja uma ocasião uma senhora membro de minha congregação afirmou que recebera o maravilhoso dom de profecia de fato suas profecias se cumpriam algumas vezes como resultado muitos crentes fracos estavam sendo levados pelas suas profecias e deixando a prática da oração pessoal da leitura das escrituras e da vida de fé o guia deles tornou-se a profecia corriam para essa mulher ouvindo o que ela chamava de mensagem de Deus sobre os problemas da vida diária como se estivessem consultando um cartomante como não consegui discernir de imediato se isto vinha de Deus ou do diabo coloquei-me como espectador por algum tempo mas logo tudo tornou-se claro o fruto da mulher não era o fruto do Espírito Santo as palavras de sua profecia não eram somente volúveis e frívolas mas careciam de humildade amor e paz ao invés disso eram frias temíveis e destruidoras quando desconfiei que o Espírito da mulher podia não ser o Espírito Santo não só a própria mulher como muitos de seus seguidores resistiram e me desafiaram começaram a dizer que o servo do Senhor motivado pela igreja estava conspirando contra ela encontrei-me numa situação delicada e fiquei muito preocupado e se a mulher estivesse mesmo falando pelo Espírito Santo eu não queria cair no pecado de resistir ao Espírito Santo prostrei-me diante de Deus e orei pedindo a Ele que me revelasse a verdade pela manifestação do dom de discernimento de Espíritos numa visão Deus me mostrou que o Espírito que estava nela era um Espírito imundo com esse discernimento tive coragem para discipliná-la com convicção como resultado a igreja foi libertada quando estava já à beira de uma tempestade a paz foi restaurada nos dias de hoje pessoas da igreja da Coreia estão ansiosas e prontas para serem seduzidas por espíritos e doutrinas do maligno que levam numerosos membros ignorantes por caminhos errados aqueles que se dizem ser de Jesus e outros usando outros nomes surgem e erguem suas vozes para seduzir a quantos for possível agora mais do que nunca a igreja na Coreia está orando para que o dom de discernimento de espíritos seja dado a todos os crentes por todo o país consideremos como este dom era usado no antigo e no novo testamento em primeira reis 22 é relatado o fato onde o dom de discernimento de espíritos aparece de modo maravilhoso aqui Acabe o rei de Israel falou com Josafá rei de Judá para preparar guerra a fim de tomar Ramote Gileade das mãos do rei da Síria na ocasião Josafá e Acabe estavam sentados majestosamente nos seus tronos vestidos com as vestes reais numa eira à entrada da porta de Samaria quatrocentos profetas todos profetizaram em uníssono com Zedequias o filho de Kenaná dizendo sobe a Ramote Gileade e triunfarás pois o senhor a entregará nas mãos do rei verso 12 Zedequias fez também para si uns chifres de ferro e disse assim diz assim diz o senhor com estes ferirás os sírios até todos os consumir verso 11 Josafá estava um pouco amedrontado porque todas as profecias eram as mesmas então perguntou a Acabe se haveria algum outro profeta do senhor ali na terra a quem eles pudessem consultar o rei Acabe disse que havia ainda Micaías o filho de Inlá mas que ele o aborrecia como profeta porque as profecias a seu respeito sempre foram contra ele mas o rei Josafá era muito persistente e afinal Micaías foi chamado e Inquerido a respeito da cruzada a princípio Micaías concordou com os outros profetas mas quando o rei que acreditava que Micaías estava sendo falso pressionou para falar a verdade ele apresentou uma profecia negativa vi todo o Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor e disse o senhor estes não tem senhor torne cada um em paz para sua casa verso 17 em outras palavras ele diz que Acabe morreria na batalha então mediante o maravilhoso dom de discernimento de espíritos Deus mostrou a Micaías as coisas ocultas que estavam acontecendo nos céus continuou Micaías ouve portanto a palavra do senhor viu o senhor assentado sobre o seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele a sua mão direita e a sua esquerda perguntou o senhor quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade um dizia desta maneira e outro de outra então saiu um espírito e se apresentou diante do senhor e disse eu o induzirei e o senhor lhe perguntou de que modo respondeu ele eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas disse o senhor tu o induzirás e ainda prevalecerás sai e faze assim assim agora o senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas e o senhor falou o que é mal contra ti ao revelar de maneira clara a visão dos acontecimentos nos céus Deus capacitou Micaías o verdadeiro profeta de Deus a discernir os espíritos Micaías calmamente concluiu que as profecias do grupo de mais de 400 profetas vinham de espíritos mentirosos Deus permitiu que Acabe fosse morto porque ele persistia em rebelar-se contra Deus Deus permitiu que espíritos maus entrassem nos profetas de Acabe a fim de ser atraído a destruição vemos diante de tudo isso que aqueles que não tem o dom de discernimento de espíritos não estão capacitados para distinguir qual profecia é verdadeira do mesmo modo não devemos dar crédito a todas as profecias de forma incondicional mas discernir se a profecia é em realidade falada pelo espírito santo ou por espíritos malignos o novo testamento também afirma isso o apóstolo Paulo escreveu sobre a depravação espiritual dos últimos tempos a vinda desse inico é segundo a eficácia de satanás com todo poder e sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na iniquidade segundo a Tessalonicenses 2 do 9 ao 12 Deus permite que espíritos de ilusão de engano trabalhem entre aqueles que não creem nas escrituras a palavra da verdade eterna de Deus porque tais pessoas insistem na indulgência na inveja e deleitam-se com a iniquidade com a injustiça 1 reis 22 apresenta clara evidência disto todos os dons de Deus deveriam ser testados e submetidos ao dom de discernimento de espíritos quanto mais experiências tivermos com os dons espirituais mais alerta deveremos estar com os espíritos falsos e mentirosos a manifestação do discernimento de espíritos é descrita muitas vezes no novo testamento como o senhor jesus cristo é o deus encarnado os dons do espírito santo dado a ele não podem ser comparados aqueles dado a simples cristãos assim sendo podemos afirmar que jesus teve grande interesse no discernimento de espíritos durante seus anos de ministério em mateus 16 quando jesus foi para as bodas de cesareia de filipe perguntou aos seus discípulos e vós quem dizeis que eu sou verso 15 quando pedro respondeu rapidamente tu és o cristo o filho do deus vivo respondeu-lhe jesus bem-aventurado és tu simão barjonas porque não foi carne e sangue quem tu revelou mas meu pai que estás nos céus versos 16 e 17 alguém poderia pensar que a confissão de fé pronunciada por pedro teria vindo de seus próprios pensamentos e crença mas jesus fez pedro discernir que não fora por seus próprios pensamentos mas deus no céu através do espírito santo revela isto ao coração de pedro mais tarde jesus estava dizendo a seus discípulos que deveria ir para jerusalém e passar por muitos sofrimentos ser morto e ressuscitar ao terceiro dia a resposta de pedro a isso foi senhor tem compaixão de ti isso de modo nenhum te acontecerá no verso 22 desta vez jesus censurou pedro de forma severa pelo que ele disse quando pensamos nisto em termos gerais este não não digas isso de pedro parece nos brotar do seu amor e fidelidade ao senhor mas o senhor mediante o dom do discernimento de espíritos penetrou na alma de pedro e disse para atrás de mim satanás tu me serves de pedra de tropeço não compreendes as coisas que são de Deus e sim as coisas dos homens nós ficamos imaginando como a exortação de pedro que parecia ser tão leal fora de fato manipulada por satanás fatos assim nos mostram quão grande é a urgência do dom de discernimento de espíritos através das experiências de pedro e paulo os primeiros servos do senhor na igreja primitiva podemos examinar o dom do discernimento de espíritos quando descrevemos a cruzada de filipe por samaria atos 8 vimos que muitos ouviram o evangelho de cristo receberam salvação e cura e foram batizados finalmente pedro e joão foram chamados para orar com os novos convertidos para para que pudessem receber o espírito santo mas um mago chamado simão tentou comprar de pedro este dom do espírito santo agora simão ouvira a pregação de filipe e fora batizado com água pela aparência era um convertido fiel mas quando pedro viu simão atrás do dom de discernimento de espíritos a natureza real de simão foi revelada pedro disse a simão vejo que estás em fé de amargura e em laço de iniquidade assim atrás do dom de discernimento de espíritos a verdadeira natureza de simão foi revelada aos olhos de pedro uma situação similar aconteceu em atos 16 quando Paulo e Silas estavam em Filipos indo nós a oração saiu nos ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores esta seguindo a Paulo e a nós clamava dizendo estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo e isto fez ela por muitos dias mas Paulo perturbado voltou-se e disse ao espírito em nome de Jesus Cristo ordeno-te que saias dela e na mesma hora saiu atos 16 16 ao 18 notemos que quando pessoas comuns viram a jovem seguindo Paulo elas ouviam na gritar estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação era natural que pensassem que ela estava de fato ajudando os servos do Senhor mas quando o apóstolo Paulo olhou para esta jovem mediante o dom de discernimento de espíritos ele soube que ela estava possessa por um espírito de adivinhação mas só mais tarde foi que Paulo descobriu que ela vivia da adivinhação assim não há dúvida de que ele não conhecera sua profissão por meios naturais exteriormente ela parecia ajudar o trabalho do evangelho mas Paulo fora prevenido de que a jovem era na realidade movida pelo maligno assim expulsou dela o espírito de adivinhação como resultado foi açoitado e encarcerado em filipo o diabo está sempre tentando destruir as maravilhosas bênçãos de deus que estão sendo derramadas nas igrejas de hoje pela manifestação do dom de discernimento de espíritos em nós poderemos distinguir o espírito de verdade e o de falsidade de tal modo que não caiamos numa armadilha não acreditemos em todos os espíritos mas experimentemos se os espíritos provém de deus devemos participar do movimento do espírito santo que está vigilante aumentando nossa fé glória a deus glórias a jesus cristo aleluia se se chegou até aqui ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e ative o sininho das notificações todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar deixe também o seu like pois é muito importante para nós e não esqueça meus irmãos e irmãs de compartilhar este vídeo com mais pessoas amém nos vemos nos próximos vídeos até